Tu não posso naquele que me fortarás Eu sou o samba Estação primeira de Mangueira Então veja o samba Pra ser Mangueira tem que florescer Crescer num jardim de rosas Muito obrigado cartola, jamelão delegado Com seu legado, sou o verde e rosa Pra ser Mangueira tem que florescer Crescer num jardim de rosas Muito obrigado cartola, jamelão delegado Com seu legado, sou o verde e rosa Traz da cartola poesia Canto, dança, verso em sintonia Quem desce do morro pro asfalto Pra desfilar Faz no sangue o talento que tem Em Mangueira Samba certeira, sambar com fé Faz forte, sambar no pé A arte A arte nasce na simplicidade O seu nem um só coração O seu nem um só coração Bailarino, pedreiro, engraxate, mangueira Herança da estação primeira Eu sou a flor que antecede O meu pavilhão Em verde e goza, vibra as cores Da minha emoção Minha identidade Tá no trito da comunidade Eu sou a flor que antecede O meu pavilhão Em verde e goza, vibra as cores Da minha emoção Minha identidade Tá no trito da comunidade Yes, nós temos braguinha Cai e me mostra o mundo que a gente tem Eu sou o reino das palavras Sou Chico Buarque Não tem pra ninguém Brasil com zebra, cabra da peste Com S Nordeste Ontem é hoje E até com amanhã Mangueira super campeã Pra ser mangueira Tem que florescer Crescendo um jardim De rosas Muito obrigado Cartola, jamelão, delegado Com seu legado Sou verde e goza Pra ser mangueira Tem que florescer Crescendo um jardim De rosas Muito obrigado Cartola, jamelão, delegado Com seu legado Sou verde e goza Mangueira Mangueira Traz na cartola a poesia Canto, dança, verso em sintonia Quem desce do morro pra asfalto Pra desfilar Traz no sangue o talento que tem Em Mangueira Já nasce inteiro Samba com fé Faz parte Samba no pé É arte A arte nasce na simplicidade Usando em um só coração Bailarino, pedreira Engraxate em mangueira Herança da estação primeira Eu sou a flor que antecede O meu pavilhão Em verde e goza Vibra as cores Da minha emoção Minha identidade Tá no grito Da comunidade Eu sou a flor que antecede O meu pavilhão Em verde e goza Vibra as cores Da minha emoção Minha identidade Tá no grito Da comunidade E é Nós temos braguinha Cai e me mostra o mundo Que a gente tem Eu sou o reino das palavras Sou Chico Buarque Que não tem pra ninguém Brasil com Zé Pra cabra da peste Com S Norteje Ontem é hoje E é terro amanhã Mangueira Mangueira super campeã Eu morri, morri, morri Pra ser mangueira Tem que florescer Crescendo um jardim De gozas Muito obrigado Cartolas Chamelo Tem legado Com seu legado Sou verde e rosa Sou verde e rosa A fonte estação Primeiro de Mangueira Mangueira